Oi gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal pessoal. No vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho para vocês não ficarem mexendo muito nas suas orquídeas. Assistam o vídeo até o final que eu tenho certeza que vocês vão entender o porquê disso. Você pode ter certeza que depois desse vídeo, se você aplicar as dicas que eu passar nesse vídeo de hoje para vocês, eu tenho certeza que aquelas plantas que às vezes não estavam indo para frente, não estavam se desenvolvendo, vão começar a mostrar um ótimo desenvolvimento e em pouco tempo vocês já vão ver florações nelas, principalmente plantas debilitadas e tudo mais. Então eu vou estar abordando um pouquinho esse assunto no vídeo de hoje e no final quero mostrar também algumas florações, algumas plantas que estão começando a abrir as hastezinhas florais aqui, tá bom? Então vamos lá pessoal, vamos começar. E antes de iniciar o vídeo, já vai se inscrevendo quem não é inscrito, ativa o sininho de notificação, curte o vídeo e compartilhe com seus amigos. Sabe aquela amiga que você tem aí que está tentando cultivar uma orquídea de todas as formas possíveis, mas até hoje não foi para frente a planta, não deu certo, a pessoa fica tirando a planta de um lugar para o outro sem parar, né? E a cada vez que a pessoa replanta ela, ela vai se debilitando cada vez mais, né? Parece que nada tem jeito. Compartilhe aí que eu tenho certeza que depois desse vídeo vai ajudar bastante vocês. Pessoal, ó, para começar eu já falei várias vezes para vocês que as orquídeas elas não gostam de ser movidas demais de lugar. Elas não gostam de replantes, tá? A gente replanta porque tem um período de tempo, né? Em que o substrato vai entrar em decomposição, em que o substrato não vai ficar bom. Então, em determinado período de tempo, quando você vê que já não está mais funcionando, que ela já não está tendo mais aquele desenvolvimento que ela estava tendo antes, né? Aí a gente tem que replantar. Mas, na verdade, nenhuma delas gostam de replante. Elas odeiam replante, por quê? Para para pensar um pouquinho. Quando essas plantas, elas estão na natureza, elas nascem e morrem no mesmo lugar. Elas não saem do lugar, entendeu? Ninguém fica lá tirando, mudando ela de lugar, mudando ela de posição. Então, elas são acostumadas, assim, a ficarem quietas em um determinado local. E ali ela vai se adaptando, entendeu? Ela vai se adaptando, vai se desenvolvendo. E aí ela vai mostrando o desenvolvimento. Então, assim, a gente cultiva elas, né? No orquidário da gente e tudo mais. É sempre bom, eu sempre aconselho vocês a colocarem elas em um lugar específico, tá? Em um lugar definitivo. Porque se ficar mudando demais de lugar, atrapalha um pouco o desenvolvimento. E aí, igual eu falei, né? Só quando a gente precisa mesmo replantar, que a gente faz o replante. Mas, quanto menos agressivo for o replante, né? Quanto mais cuidado você tiver pra não quebrar muito as raízes e tudo mais, né? Melhor vai ser o desenvolvimento e menos ela vai sentir. É por isso que eu sempre falo pra vocês que quando vai replantar uma orquídea, espera ela brotar. Espera ela estar emitindo brotação nova. Espera ela estar emitindo raizinhas novas. Porque, assim, por mais que elas não gostem, né? De serem replantadas, de mexer demais nelas. Por mais que isso aconteça, Quando você replanta no momento certo, no período ideal, ela não vai sentir muito, entendeu? Ela vai continuar desenvolvendo e quase que não vai mostrar nenhum problema. Não vai amarelar a folha, não vai desidratar. Então, o período correto de replantar orquídeas é esse, ó. Tá brotando, tá enraizando, né? Vocês podem replantar. Quem tá começando a cultivar orquídeas agora e tem medo de replante, fala, ah, se elas não gostam de replante, então eu vou deixar elas do jeito que tá e pronto. Não tem como, tá, pessoal? Por quê? Igual eu falei pra vocês, quando elas estão fixadas na natureza, né? Em uma planta viva, ela vai ficar ali e o substrato ali, o tronco onde ela tá fixada, ele não vai entrar em decomposição, ele não vai apodrecer, igual acontece com o substrato, né? Então, em um determinado período, quando o substrato começa a apodrecer, começa a entrar em decomposição, a gente tem que replantar, não tem jeito, né? Então, pra minimizar os danos aí à planta, vocês tem que replantar quando ela tá brotando, ou quando ela tá emitindo raizinhas novas, né? Aí a gente replanta, troca o substrato, e aí ela volta a se desenvolver bem. Porque orquídea, ao contrário do que muitas pessoas pensam, elas odeiam substrato podre, elas odeiam madeira podre, elas odeiam isso. Porque quando o substrato começa a entrar em decomposição, o que que acontece? Ela começa, o substrato começa a queimar as raízes, e queimando as raízes, a planta vai ficando cada vez mais debilitada, né? Então, sempre observem isso. Observem o substrato, se o substrato tá bom ou não, né? E só replanta mesmo, se tiver necessidade. Ah, o vaso tá pequeno. Tudo bem, tem que replantar. Espera o período certo, replanta. Ah, o substrato tá ruim. Tem que replantar. Mas quando o substrato tá bom, quando a planta tá bem, né? Não é bom ficar mexendo muito. Não é bom ficar tirando ela de um lugar e colocando em outro, né? Principalmente, o pessoal faz muito isso com plantas debilitadas, né? Ah, eu tô com esse Oncidium aqui, eu plantei ele aqui, deve ter um mês e ele não foi pra frente. Então, não deu certo, eu vou tirar ele daqui e eu vou amarrar em um tronco, né? Aí, vamos supor que eu pego ele, amarro num tronco, deixo ele ali mais um mês, e aí passa um tempo e ele não desenvolve. Aí eu pego, tiro de lá e coloco em outro lugar. E vou mudando a planta de mais de lugar. Como elas já não gostam, né? Que fica mexendo demais, elas não gostam que fica replantando demais elas, a planta vai se debilitando cada vez mais. Porque a partir do momento que você tira uma Orquídea de um lugar, coloca no outro, tipo, essa aqui, vamos supor, ela tava amarrada em um tronco, eu tirei ela do tronco e coloquei nesse vazinho. Ela vai ter um período de adaptação. Então, vai ter um período ali que ela tem que se acostumar no novo ambiente, tem que se acostumar com a incidência do sol nela, tem que se acostumar com a umidade que ela tá recebendo, porque tudo muda. Por mais que a gente ache que não, muda, entendeu? E ela tem que se adaptar naquilo. E às vezes, gente, ela demora um mês, dois, três meses pra se adaptar, e aí quando a planta tá se adaptando, que ela tá querendo ir pra frente, que ela tá quase desenvolvendo, a pessoa vai, tira ela dali e tenta plantar em outro lugar. O que que acontece? Aquela fase de adaptação ali não serviu pra nada. Ela vai ter que começar uma nova adaptação e um outro lugar, entendeu? Então, por isso, sempre que vocês forem replantar orquídeas, sempre que vocês forem mexer nas orquídeas de vocês, ou então colocar novas plantas no seu orquidário, olha certinho o lugar. Vê certinho o lugar que não vai atrapalhar, vê certinho o lugar pra ela ficar ali sem ficar mexendo demais, porque quanto menos você mexe nela, né, melhor vai ser o desenvolvimento, melhor vai ser a adaptação da planta naquela região, naquele lugar que você colocou no orquidário, né? Então, tomem cuidado com isso aí, né, replante só quando necessário mesmo, é lógico, ah, se você comprar um orquídeo, vamos supor, essas falenópsias aqui, comprei elas, estavam tudo no esfagno puro, eu tenho que replantar, porque senão vai morrer, então eu replantei com cuidado, elas continuam se desenvolvendo bem, né? O que que eu tô querendo passar pra vocês no vídeo de hoje, eu espero que vocês entendam certinho, é que evitem ficar mexendo demais quando não há necessidade, evitem ficar replantando orquídea demais quando não tem necessidade de replantar, né? E às vezes porque você colocou ela no lugar, passou uma semana, duas, ela não mostrou resultado, e aí você acha que ela não vai ficar bem ali, você mexe nela de novo e coloca em outro lugar, entendeu? Por exemplo, ó, coloquei essas plantas aqui, né? Tá desse jeito aqui, aí agora, ah, eu vou tirar ela daqui e vou colocar lá, no lugar onde não tem mais sol. Ela vai ter que se adaptar naquele ambiente, aí depois que ela tá se adaptando lá, se ela não mostra a brotação e eu pegar ela, colocar ela aqui de novo, ela tem que começar uma nova adaptação. E isso causa um estresse na planta, né? E aí às vezes a planta não floresce, às vezes ela não enraiza, às vezes ela não brota, e é exatamente por isso, porque ela tá passando por aquele processo de adaptação no novo local, entendeu? Pra vocês terem uma ideia, ela tá desse jeito. Se eu pegar ela e virar ela pra cá, já mudou, entendeu? Então ela já vai ter que se adaptar um pouquinho, né? Na nova posição que ela tá. Então evitem ficar mexendo muito. Muita gente, principalmente quando tá começando a cultivar as orquídeas, ficam muito ansiosos, muito ansiosas aí com isso, né? E acaba prejudicando a planta sem ter essa intenção, né? Porque eu, no começo, eu era assim, gente. Eu plantava uma orquídea no lugar, passava uma semana, eu não via nada, a planta tava do mesmo jeito. Eu falei, meu Deus do céu, essa planta tá morrendo. Aí eu pegava, tirava, colocava no outro lugar. E aí eu ficava desse jeito. A planta ia definhando até acaba morrendo, né? Então tomem cuidado aí, tá bom? Não é que eu tô falando que nesse vídeo não pode replantar. Não, longe disso, gente. Tem que replantar. Vocês têm sempre que manter os replantes em dia, tá? Ah, o substrato tá ruim. Tem que replantar. O vaso tá pequeno, igual é, só tô só esperando essa aqui brotar pra mim replantar de novo, entendeu? Então a gente tem que replantar sim, porém só no período que tem necessidade, tá? Não fiquem aí plantando, cortando. Muita gente gosta de fazer corte demais nas plantas, né? Pra ficar replantando sem haver a necessidade disso. Então, a mensagem do vídeo de hoje é pra vocês evitarem isso, né? Evitarem tanto replantes, cortes, essas coisas desnecessárias às vezes, e como também vocês não ficarem mudando demais elas de lugar no orquidário, tá? Escolham bem o lugar, olhem bem certinho como é a incidência de luz do sol, né? No local onde você vai colocar. Olhem as necessidades que a planta tem com essa luminosidade, né? E aí você escolhe o lugar ideal, coloca ela lá e evita de ficar trocando, evita de ficar mexendo muito, tá bom? Não é que não pode mexer de jeito nenhum, né? Eu só tô falando pra evitar ficar mexendo demais, porque tem algumas pessoas que ficam muito ansiosas, né? E fica mudando a planta demais de lugar, uma semana tá aqui, a outra semana tá lá em cima, a outra semana tá lá na sombra, então isso não é bom, isso não é muito legal pra elas, tá? A gente só tem um tipo de orquídea que a gente tem que mudar de lugar em um determinado período do ano, exatamente pra vocês verem, os dendróbions, ó. Os dendróbions, pra fazer o estresse hídrico neles, pra eles ficarem estressados e florescer, achando que vai morrer, porque o dendróbion, assim, pra você fazer o estresse hídrico, a planta tem que achar que ela não vai conseguir sobreviver, entendeu? Então ela vai emitir a floração pra poder salvar a espécie, pra poder continuar aí com a espécie, porque a floração delas, né, nada mais é só do que um meio reprodutivo da planta, então ela emite a floração com essa intenção, e quando ela começa a florir, a gente volta a regar, volta a dar as condições essenciais pra ela se desenvolver. Então só pra vocês verem o tanto que muda, né, quando você tira uma planta de um lugar e coloca no outro, o tanto que ela sente, porque nos dendróbions pra fazer o estresse é assim, quando chegou no período, você tira ele do sombreamento, coloca lá no sol pleno, então vai ter uma diferença muito grande, e isso que vai causar a floração neles, entendeu? Então os dendróbions é meio que uma exceção, né, que a gente tem que fazer isso, tem que mudar de lugar propositalmente, exatamente pra ele poder emitir essa floração, exatamente pra ele poder ficar estressado e florescer, né, essas outras orquídeas já não tem essa necessidade e não é bom ficar fazendo isso, entendeu? Então tipo, catleias, dendróbions, catleias oncidiums, né, catleias oncidiums, bulbofilums, vandas, essas outras plantas, falenopsis, vocês tem que colocar num lugar específico e ficar com ela naquele lugar o maior tempo possível, né, sem ficar mudando muito, sem ficar trocando ela muito de local, tá bom? Uma coisa muito importante também são as valquerianas e algumas plantas que emitem poucas brotações por ano, tá? Geralmente as valquerianas brotam, emitem uma ou duas brotações por ano, né, então como é baixo o número de brotações que essas plantas emitem, tem que tomar cuidado pra não replantar no momento errado, tá bom? Porque se você replanta uma valqueriana no período que ela não tá brotando, não tá enraizando, provavelmente a planta vai definhar e pode até morrer, tá? Então se você tem uma valqueriana que ela não tá legal, que ela tá meio feinha, que ela tá meio desidratada, espera brotar, espera sair a brotação nova pra você replantar, porque esse vai ser o momento ideal, né, e vai diminuir muito as chances da planta morrer se você replantar nesse momento, né, no momento certo, no momento da brotação ou do enraizamento, tá? Se vocês seguirem essas dicas, replantarem só quando há realmente a necessidade, né, e não ficar tirando demais de um lugar e colocando no outro, vocês vão ter um desenvolvimento muito bom, né, e florações incríveis. Olha só essa aqui, o enraizamento, que coisa mais linda que tá, tá vendo? Então a planta, ela se adapta ali com aquela incidência de luz solar, né, e ali que ela vai se desenvolver e florescer. Porque igual eu falo pra vocês, eu sei que o vídeo já tá ficando enorme, né, mas igual eu falo pra vocês, é, a gente tem que imitar ao máximo o ambiente natural delas pra elas se sentirem bem, né, e poderem se desenvolver bem e florescer. Porque se você não dá as necessidades básicas que a planta tem, né, provavelmente você não vai ter desenvolvimento e nem floração. Então, fiquem de olho nisso aí, tá bom? Então, cuidado aí com ficar mexendo demais e replantando na hora que não tem necessidade. E é isso, gente, qualquer dúvida vocês deixam nos comentários, tá? Pode deixar nos comentários que eu vou estar lendo todos e vou estar ajudando vocês aí da melhor maneira possível, tá bom? Antes de terminar o vídeo, vamos terminar com florações. Olha só, Dendróbio Anosmo Albo começando a abrir as florzinhas. Bem bonitinho ele, né? Deu esses ataquezinhos de ácaro nos botõezinhos, tá vendo? Mas eu já joguei remédio, já parou e a planta já tá abrindo a floração. Esse Anosmo aqui já tá começando a desabrochar também, ó. Tá bem legal quando florei vai ficar incrível, né? Então, ó, pra terminar vamos aqui, ó, no fim do ano. Olha que lindo, gente. Tá muito bonitinho, muito lindo mesmo. Primeira floração dele comigo e ele arrasou na floração, né? E terminar com esses Anosmos que já estão abertos. Olha que fofura, que coisa mais linda. Quem não é inscrito, se inscreve, tá bom? Ativa o sininho de notificação, curte o vídeo, compartilha com seus amigos. Hoje eu vou ficando por aqui, mas amanhã tô de volta com mais um vídeo sobre o cultivo das orquídeas. Gente, fica todo mundo com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.